Você, você estava me espionando. Sou do Conselho do Departamento do Meio Ambiente. Você não vai derrubar o hotel. Eu achei letras ou talvez uma palavra entalhada do lado da caixa. Solos? Não! This is where we met, haven't been there yet, like a dream we haven't dressed. Don't make me wait another minute, no, not another minute, I can't wait for them to be now. I'm gonna show you how, starting over, starting out, stepping out, taking over, breaking out, getting over, ready, say, are we there? I'm gonna show you how, starting over, starting out. Não, fora! Com licença. Com licença, Paris. O que está fazendo? O que está acontecendo? Esse cara de novo? Está tudo aqui. Isso passa por cima da sua permissão. Mas o que é isso? Eu fiz uma inspeção aqui antes de você entrar com o pedido de demolição. Departamento do Meio Ambiente? Isso mesmo. Nós protegemos os mais raros e mais fascinantes animais que de outra forma... Vai direto ao ponto. Oi, de novo. Oi. A grande família de morcegos nativos que mora no sótão protege esse prédio pela lei. Se você remover um tijolo, vai ser levado ao tribunal. Isso é uma piada, não é? Eu não faço piadas. Não sobre morcegos. O que está acontecendo? Desculpe por não ter chegado aqui antes. Então o hotel não vai ser demolido hoje? Oh, não, não. Esse lugar deve ser preservado. Está feliz agora? Aê! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Que bom! Legal! Legal! É! É! Como assim não pode fazer nada? Você é do Conselho, Olivia! Sabe, a Skye te fez um favor, pai. Se você tivesse derrubado o hotel, você ia estar com um baita problema agora. Não está parecendo que ela me fez um favor. Ah, ah, devagar. Os escavadores deixaram até uma bagunça. E você vai ter que deixá-lo no vinho em folha. O quê? Por quê? Porque graças a sua namorada eu vou ter que vender ou alugar. De todo jeito, tem que ficar apresentável. Não, não, pai. Eu tenho que treinar para o Enduro. Sean! Você tem que ter responsabilidade. Quer saber? Não é nada fácil ficar preso entre vocês dois. Eu só estava fazendo o que achava certo.